Se fosse pra pagar uma transmissão mesmo ali, é caro, né? Cada campeonato tem uma transmissão diferente. Se for um stream sem delay, já é mais caro ainda. E aí complica ali, é tudo gratuito, é só você acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar as lives também, apesar de eu interagir pouco, mas eu tô sempre de olho. Ah, tá rolando aqui o jogo, não sei o quê. Eu vou aqui acompanhar pra ouvir realmente o feedback, né? De vocês, o que é que tá achando sobre a partida. E uma narração ali, simultânea do jogo, é muito interessante. Eu adoro, cara. É um negócio, não é que é novo, mas que aos ouvidos da pessoa, muitas vezes a gente fez feedback, né? Até pediu pra outras pessoas fazerem. Cara, não olha. Deixa o negócio do lado e passa um feedback disso aí. Galera, não, tá legal. Tá perfeito, só arruma isso. A gente tá indo, obviamente, tentando ajustar muita coisa. Mas hoje a gente já tem algo ali mais fixo, né? Já entende, já tá um pouco no automático, né? Sim, sim. O narrador tem isso, isso e isso, a gente vai fazer dessa forma e tal. Então tá indo. E graças a Deus tá crescendo, né? Se não estivesse crescendo, a galera não estivesse gostando, não estaria crescendo. Com certeza. E aí lá no Telegram você tem os palpites que você manda, né? Tem uma lista over também. Como é que funciona isso, cara? É a lista over. A lista over, ela surgiu primeiro por conta do projeto over, né? Eu tinha o projeto over, que é um grupo de estudos onde o meu primeiro método eu comecei a passar pra galera. Que é sobre o over 1.0, né? Que foi o meu primeiro método. Esperar, igual eu te falei, até os 60 minutos ali, pega o over 1 dentro de alguns aspectos técnicos e estatísticos. Tanto no live quanto no pré-game. Então eu passo esse grupo de estudos pra galera. Você compartilha isso? Essa estratégia já chegou a compartilhar? Uma coisa que você deixa mais... Já fiz 11 turmas de grupo de estudos. Ah, sim. Do projeto over. Eu sempre abro uma turma pra galera. E como eu nunca fui, nunca concordei muito com o mercado. Por exemplo, tem over 2.5 hoje. Eu olho aquilo lá e falei, tá legal. Mas aí a odd tá 1.40, 1.30. Falei, não é porque o mercado tá me vomitando isso que eu sou obrigado a pegar. Então o que eu faço? Eu tenho toda a parte técnica, estatística, comportamento das equipes. Tudo que ela fez anteriormente àquele jogo que vai acontecer. Então eu pego tudo isso e traço o cenário. Então acredito que pra esse jogo, entre o Sérgio Freitas e o Edu Panther, vai ter dois gols. Então no live eu vou pegar, batendo a odd mínima indicada, é pra pegar. 1.70, se bater 1.70, 1.80, você entra. Aí Edu, mas o jogo não interessa. O meu método de trabalho da lista, over, foi tudo feito pré-game. Entendeu? Então independente de como está o jogo até aquele momento, faça a entrada. Porque o resultado vai vir no volume. Então a lista over foi feita disso. Porque eu não gostava do que o mercado me vomitava. Mas eu sabia que aquela linha podia ser interessante, vamos buscar no ao vivo. Mas tudo aquilo com, obviamente, uma parte estatística, a parte de conhecimento do campeonato e das equipes por trás. Então batia o over 1.50, 1.80, eu entrava. Batia o over 2, eu entrava. Batia o over 1.75, eu entrava. Fui volumando, falei, dá certo. É realmente o método que eu quero. E aí comecei a compartilhar. Aí eu falei, cara, vou começar a fazer uma lista over pra galera, né? De forma gratuita, do jeito que eu faço. E daí do meu Telegram, eu trouxe também agora pro Após-FC. Aí eu faço a lista over ou no Instagram ou no Telegram, né? Aí tem dia bom, tem dia ruim, né? Mas aí é que eu te falei, a paciência. Porque o método da lista over realmente é no volume. Mas pra você ter uma ideia, em 2021, ano passado, em nove meses, pelo Após-FC, a gente atingiu 100 unidades. Olha só, que massa, um resultado muito bom, né? E a longo prazo, não tem jeito. Eu falo, é volumar. Mas a gente sabe como que é, né? E isso é tudo gratuito lá no Telegram, né? Tudo gratuito. Tudo o trabalho do Após-FC é gratuito. Quando a gente tem as ações, o Após-FC tem muitas ações, né? Semanalmente. No máximo, é o que a gente sabe, aqui é o FTD, né? Pra galera se cadastrar numa casa e poder participar. Então é dessa forma que o Após-FC, mas tudo, tudo gratuito. Muito bom. E você faz uma análise com viés mais estatístico, aliando ao seu conhecimento sobre as equipes, né? Queria saber o que é que você acha, assim, sobre a estatística. Fazer um comparativo. A estatística e os fatores subjetivos. Como é que você enxerga isso? Como é que você utiliza as suas apostas? Cara, eu levo muito em consideração. Primeiramente, eu levo muito em consideração a parte estatística. Tanto que eu utilizo no mínimo, né? Normalmente, eu preciso de pelo menos cinco jogos naquele campeonato. Pra começar a ter, realmente, a parte estatística. Nas primeiras rodadas você vai mais devagar, só analisando. Mas bem tranquilinho. Então, já tem um volume estatístico aqui. Tá, eu conheço aquela equipe? Conheço. O Real Madrid joga dessa forma. Eu conheço os jogadores. Tá, bonitinho. Então, eu pego isso, formando a parte estatística. Com esse conhecimento, eu determino, obviamente, eu tenho uma porcentagem também. Por isso que eu preciso de cinco jogos. Sim. No mínimo. Porque aí eu pego os últimos cinco jogos dessa equipe com os últimos cinco jogos dessa equipe. Tá, e eu tenho que ter pelo menos 60% dos jogos batendo aquela linha que eu quero buscar. Então, eu preciso de cinco jogos, pelo menos três jogos daquela equipe precisa bater aquela linha que eu quero buscar. Então, se eu quero buscar, por exemplo, o governo e meio, eu preciso de 60% da equipe A e 60% da equipe B. Não 60% do total. Então, beleza. Então, seis jogos daquelas equipes batendo essa linha. Tá. Os principais jogadores, pra mim conta. Pra mim sempre conta. Os principais jogadores, artilheiros da equipe, principais assistentes daquela equipe. O cara que tem uma profundidade, né? Que pode realmente levar aquela bola. Isso, pra mim, também faz diferença. Então, eu preciso também que esses jogadores estejam em campo. Então, aí a gente tem sites de análise hoje que mostram, né? A prévia e tal. Fora notícias, então, já tenho isso também. Legal. Então, eu tenho isso. Tem a parte estatística. Tá tudo batendo. Tudo corretamente. A linha que eu vou buscar, ela tem que... Obviamente, ela não vai estar numa odd de 1,80, 1,70, 1,60 naquele momento, né? É pré-live. Então, eu preciso pegar ela no live. Mas, pra que ela bata no live, eu não posso também achar que uma odd de 1,15 vai bater rapidamente. Então, eu tenho também uma odd mínima de trabalhar pré-live, pra levar ela pro live. Verdade. Então, 1,30, 1,40, eu sei que isso vai bater com 25, 30 minutos. Entendeu? Hoje, obviamente, fazendo muitas vezes, você sabe, né? Beleza. Se não sai gol, obviamente. Aí, beleza. Então, eu levo pro live. Caso saia gol também, por exemplo, Sérgio, tá no over 1,5. Sai um gol, se anula a sua aposta? Não. Se voltar na odd mínima que eu indiquei, pode pegar. Você tá entendendo? Pra você ver como eu não levo em consideração o que tá acontecendo no jogo daquela hora. Então, toda a precificação, tudo que eu faço antes, não é nem precificação, toda análise que eu faço antes, né? Eu preciso do conhecimento do campeonato das equipes, das bases de escalação e também da parte estatística, que pra mim é muito importante. Muito importante mesmo. Então, alinho tudo isso, aí eu chego numa linha que eu quero buscar no ao vivo, né? Falando de gol só, né? E aí, então, eu mando, faço a lista over. Aí sai do forno a lista over pra galera. Aí tem os guinhos, os red, os void. Aí vai, né?